A presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico do terminal. A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina apreciar a matéria mostrando a pauta de receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de número 6.966, barra 2024, turno único. Requer que seja encaminhado a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, EMAI de Espanha, pedido de providência de implementação de urgência de medidas para melhoria na qualidade do serviço de energia elétrica nesse município. Autor, comissão de administração pública. Requerimento 6.964, barra 2024, turno único. Requer que seja encaminhado a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, em Curvelo, e a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, em Belo Horizonte, pedido de providências para revisão, análise de carga, adoção de medidas preventivas na instalação das redes elétricas das comunidades de Vagem de Cima, Vagem do Morro, a fim de evitar interrupções frequentes ao fornecimento de energia e de identificar e corrigir possíveis falhas e deficiências na rede elétrica, que prejudicam a produtividade e a qualidade de vida dos moradores. Autor, comissão de administração pública. Requerimento de número 6.865, barra 2024, turno único. Requer que seja encaminhada a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgoto Sanitário de Minas Gerais, Açai, pedido de providências para averiguação da qualidade da água de Brumadinho e das diversas interrupções de abastecimento nesse município. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em votação, os requerimentos. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. De qual que é? Nesses dois votam a ver, não é? Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da comissão de número 9.076, barra 2024. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e contribuinte. O deputado que este subscreve requer que a vossa excelência nos termos do artigo 100 do 5º do Regimento Interno seja realizada audiência pública no município de Itamacuri para debater com a companhia energética de Minas Gerais a precariedade do fornecimento de energia elétrica aos cidadãos de Itamacuri. Sala de comissões, 4 de junho de 2024. Deputado estadual, doutor Jorge Ali. Requerimento de comissão de número 9.357, barra 2024. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e contribuinte. O deputado que subscreve requer que a vossa excelência nos termos do artigo 103 do 3º do Ar do Regimento Interno seja encaminhado ao propósito estadual de Minas Gerais e à Polícia Civil da Estado de Minas Gerais. Pedido de providências para cessar a conduta de estabelecimento farmacêutico localizado no centro de Belo Horizonte, que vem realizando práticas abusivas, como venda de remédios, realizações de exame e emissão de cartões de crédito sem solicitação dos clientes. Conforme a denúncia recebida pelo PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mostra em matéria do jornal vinculado pela TV Record Minas ao programa Balanço Geral no dia 10 de junho de 2024. Deputado Estadual Tito Torres. Justificativo. O PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu denúncias que comprovam práticas abusivas de estabelecimento farmacêutico localizado no centro de Belo Horizonte e que, aproveitando-se da idade, das condições sócio-financeiras e de saúde dos clientes, oferece medicamentos e exames sem indicações médicas. Em alguns casos, os consumidores são fragilizados pela situação. Pela situação em que esse encontro são... É que esse encontro são induzidos a adquirir os produtos de serviço de estabelecimento, além disso, foram relatadas emissões de cartão de crédito de operadora parceira da farmacêutica e nome dos clientes, sem autorização dos mesmos. Os consumidores das áreas procuraram o PROCON da Assembleia, que tem tido atuação fundamental e incansável na defesa dos direitos dos consumidores, que identificou recorrências das práticas abusivas praticadas pelo referido estabelecimento, solicitando que o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais tome as medidas que há vivos para mutar, reprimir inflações detectadas e cessar a atuação criminosa da farmácia denunciada. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Deputados e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado é o requerimento. Requerimento de comissão de número 9.079, barra 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Os deputados que subscrevem requerem que a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro do A do Regimento Interno, sendo encaminhada a Crado Telefonia de Belo Horizonte, a Vivo Telefonia de Belo Horizonte e a TIN do Brasil, Grupo Telecom Itália de Belo Horizonte e a Oi Telefonia de Belo Horizonte, pedindo providência para que apresente a esta comissão o plano de melhoria nas redes de telefonia do Estado de Minas Gerais. Devendo tais informações, mencionar os valores de investimento, prazo de implementação e as áreas do Estado que serão beneficiadas como os tais. Deputado estadual Adriana Varenga, deputado estadual Douglas Meira, deputado Dorgal Andrada, deputado Eduardo Azevedo, deputado estadual Maria Clara Marra. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Deputado e deputados que subscrevem requerem que a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro do A do Regimento Interno, sendo encaminhada a Crado Telefonia de Belo Horizonte, a Vivo Telefonia de Belo Horizonte, a TIN Brasil, Grupo Telecom Itália de Belo Horizonte, a Oito Telefonia de Belo Horizonte, pedindo providência para que se apresente a esta comissão, no prazo de 15 dias, respostas às reclamações apresentadas durante a audiência pública realizada no dia 4 de 6 de 2024. Deputado estadual Adriana Varenga, deputado estadual Dorgal Andrada, deputado estadual Douglas Melo, deputado estadual Eduardo Azevedo, deputado estadual Maria Clara Marra. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Aprovado o requerimento. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão de número 89, 73, maio de 2024. Requer que se realizara a urgência pública para debater o questionamento arbitral realizados pelos planos de saúde em fase das pessoas com tantos de aspecto autista e doenças raras. Autores, deputada Maria Clara, deputada Alei Portela, deputada Antônio Casarantes, deputada Beatriz Serqueira, deputada Betão, deputada Serrinho de Citrocel, deputada Kiara Biondin, deputada Cristiano Silveira, deputada Doutor Jean Freire, deputada Lohane, deputado Luca Lasmar, deputado Marli Ribeiro, deputado Marquinhos Lemos, deputado Mauro Tramontes, deputada Anaera Rocha, deputado Neilando Pimenta, deputado professor Creito, deputado professor Wendel Mesquita, deputado Ricardo Campos, deputado Rodrigo Lopes, deputado Tiago Costa, deputado Ulisses Gomes, deputado Vitório Júnior. Comissão em que se apresentar a defesa do consumidor e do contribuinte. Pela ordem, senhor presidente, para encaminhar? Com certeza. Gostaria só de salientar, esclarecer um ponto sobre esse requerimento que nós apresentamos. Esse é um trabalho da Frente Parlamentar, nossa, de defesa das pessoas no transtorno dos espectroautistas. Sou a presidente, juntamente com a vice-presidente, nossa deputada e amiga Nayara Rocha. É um movimento que nós estamos fazendo com mais 35 signatários para que a gente consiga instalar nessa casa a CPI para investigação em função dessa rescisão unilateral dos contratos. No último ano, foram mais de 5 mil notificações na NS. A Frente do TEA já se reuniu com a NS desde o ano passado, em agosto do ano passado, para apontar a omissão e a inoperância dos convênios. E acredito que seja de matéria pertinente a essa comissão. Acredito que a gente deva investigar isso mais a fundo, enquanto a CPI não é implementada, para que a gente consiga fazer essa audiência aqui, ouvir as operadoras, enfim, construir, não um acordo, mas algo que nos dê poder vinculante para exigir a contrapartida. Muito obrigada. Obrigado, deputado Estudal Maria Granamara. Alguém mais que faz o uso da palavra? Senhor presidente, primeiramente, cumprimentar a todos que estão aqui com os nossos cordiais. Boa tarde. Me sinto muito honrado em fazer parte dessa comissão, que realmente agora tem um viés de defender o consumidor. Eu estou aqui hoje para poder parabenizar o jovem Newton Silveira, lá da cidade de Dom Bosco, que, sempre preocupado com bom atendimento à população, nos procurou no nosso gabinete, em outubro do ano passado, reclamando a respeito de intercorrências na rede elétrica e interrupções que eram feitas ali na cidade pela CEMIG. Nós notificamos a CEMIG via ofício, e hoje eu o recebi no meu gabinete, e ele nos trouxe um resultado positivo, que, depois dessa reunião e essa conversa com a CEMIG, ainda existe muita coisa para melhorar na cidade de Dom Bosco, mas os picos de energia, as intercorrências que aconteciam com uma frequência muito maior, diminuíram bastante. A gente sabe aí que toda a população do estado de Minas Gerais paga uma tarifa muito cara de energia elétrica, se não for uma das mais caras do Brasil. E é nosso dever aqui, como comissão de defesa do consumidor e do contribuinte, trabalhar para que essa energia, que tem esse valor tão alto, chegue ao menos com qualidade desejável para todo o consumidor do estado de Minas Gerais. A gente sabe que essa não é a realidade, mas estamos trabalhando para que isso aconteça. Então, aí, Newton de Dom Bosco, parabéns pela sua atuação junto à CEMIG, e nós juntos estamos aqui para poder trabalhar não só por Dom Bosco, mas por toda a região de Dom Bosco e por todo o estado de Minas Gerais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Passo a palavra agora para o nosso vice-presidente, Douglas Melo. Obrigado, presidente. Eu quero aqui cumprimentar a nossa deputada Maria Clara Marra, também nosso cumprimento ao deputado Eduardo. Aqui também nosso cumprimento ao nosso presidente, que também vem conduzindo essa comissão. Parabenizá-lo pela ida à Brasília, para tratar pessoalmente desse assunto envolvendo as operadoras de celular. Mas, senhor presidente, a minha fala hoje, como vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, é para falar sobre os tristes acontecimentos na cavalgada de Conceição do Mato Dentro, maior cavalgada do nosso estado de Minas Gerais, e uma cavalgada que representa não só a cultura de um estado. Inclusive, nós aprovamos aqui nessa casa um projeto de lei da minha autoria, transformando as cavalgadas em patrimônio cultural de Minas, mas ali também cavaleiros e amazonas que estavam demonstrando a sua fé, um ato de religiosidade, uma cavalgada que já acontece há tantos anos. e vários cavaleiros em Amazonas foram surpreendidos com algumas intervenções do IMA, praticamente uma blitz do IMA, que aconteceu e com uma exigência, em minha opinião, exagerada, dizendo que as pessoas que participavam da cavalgada, pessoas que estavam montadas ou transportando animais, teriam que ter ali os seus exames. A gente, presidente, primeiramente, quer dizer que reconhece a importância do IMA. O IMA é muito importante, principalmente, no controle de doenças, mas o IMA, para mim, tem um papel que é fundamental, que é o de conscientizar as pessoas e ajudar os produtores, ajudar os criadores também de animais. E quando você só notifica, quando você multa, quando você recolhe animal, não existe conscientização por parte do IMA. E está na hora de nós propormos a um IMA uma conversa mais branda, principalmente com aqueles que estão no campo, que têm muita dificuldade de criar os seus animais, mas uma conversa mais de parceria, ao invés de ser essa conversa de sempre notificar, de ameaçar recolher animal. E o que aconteceu na cavalgada de Conceição do Mato Dentro, eu vejo que é contra até o que o próprio governo do Estado prega. Porque as cavalgadas que vêm recebendo, em minha opinião, injustamente, uma cobrança muito desacerbada, essas cavalgadas, elas são, para muitos, o momento de lazer, de unir com os amigos, com as famílias, mas o momento também de muitos ganharem ali o seu sustento. Quantos profissionais que ferram cavalo que puderam ter uma renda a mais porque ferraram os animais para os animais irem para a Conceição, para os animais estarem na cavalgada de Conceição? Quantas pessoas venderam sela? Quantos veterinários participaram no cuidado dos animais? E o governador de Minas Gerais, ele sempre está montando também. A gente está vendo o governador Romeu Zema sempre participando de cavalgadas e o IMA não pode dizer que ele simplesmente está fazendo o seu papel de fiscalização e que está preocupado da fiscalização não acontecer. Até porque nós vimos outro dia uma denúncia que prédios do governo do Estado ficaram anos sem licença para funcionar e esses prédios não foram fiscalizados. Mas está existindo neste momento, não só aqui em Minas, mas no Brasil, uma pequena parte da população que sem conhecimento algum diz que quem monta cavalo maltrata o cavalo. E eu faço uma pergunta. Se o cavalo não está conosco, que montamos tanto para a cavalgada quanto para a poeirão, para a Copa de Marcha, concurso de marcha, prova de tambor ou outras competições, onde que esses cavalos estarão? Nas estradas, sendo atropelados, morrendo e cometendo acidentes. Então, deputado Eduardo, o que aconteceu em Conceição do Mato Dentro é algo que me assustou muito. E o que mais me dói é que o IMA, ele tem que levar a polícia militar com ele. E a polícia militar ambiental, que é tão importante, ela está lá fazendo o seu papel, porque é obrigada, mas quando ela vai participar de uma intervenção com cavaleiros e amazonas, ela deixa de estar na zona rural protegendo o sitiante e o fazendeiro de criminosos de verdade. O que nós não podemos permitir jamais é que dentro do IMA ou de qualquer outra instituição que trabalha com a fiscalização de animais em eventos ou em qualquer lugar, nós tenhamos ativistas. Porque para a gente conversar com ativista, aí eu acho que a conversa tem que ser diferente. Você defende a sua bandeira, eu defendo a minha. Para mim, a defesa do IMA tem que ser em defesa daquele que lida com o campo, daquele que trabalha com ferramentas que estão ligadas diretamente ao campo. Então, isso me assustou muito e nós já estávamos sofrendo isso no rodeio. Graças a Deus, desde a criação da Frente Parlamentar aqui nessa Casa em Defesa dos Rodeios e que todos os deputados que estão aqui nessa mesa fazem parte, os rodeios agora tiveram fôlego para trabalhar. Para você ter uma ideia, Pedro Leopoldo Rodeio Show, que aconteceu no último final de semana, foram dois finais de semana, foram quase 80 mil pessoas participando dessa festa. E gente de todo o Brasil esteve em Pedro Leopoldo. E por muito pouco, o Pedro Leopoldo foi um evento que acabou. Porque era tanta gente denunciando, dizendo que maltratava animal. Gente, são pessoas que não têm conhecimento e o imã tem que ter essa habilidade para lidar com essa situação. Você chega num senhor que saiu de uma cidade longe, vamos imaginar, saiu lá de Jaboticatubas, um senhor que saiu de uma cidade mais distante, pegou seu animal, leva lá para a Conceição. Você imagina, aquele homem, e ele está custando a comprar sementes, grãos para o seu sítio. Aí chega um imã e fala, eu vou recolher seu animal porque você não pode estar aqui sem GTA. E para o cidadão, sabe qual é a imagem que passa? É essa mesmo, o Eduardo, que o Cleitinho sempre fala, que o criminoso é aquele que trabalha. A polícia estava lá, volto a dizer, a culpa não é da PM, estava lá seguindo o imã. Mas qual é a sensação que aquele cidadão tem? Que no Brasil está tudo ao contrário. Que você criar cavalo aqui, que é um trem dificílimo. Todo mundo que está lá andando, gente, não gasta menos de mil reais por mês com um animal. Aí sabe o que é que vai acontecer? Se continuar do jeito que está, daqui a pouco nós vamos fazer aqui um chamamento para todo o estado de Minas Gerais, quem cria cavalo. Nós vamos pegar esses animais, vamos levar eles lá para a porta do imã e deixar eles. Eu vou falar com o imã, imã, agora é de vocês. Vocês cuidem dos nossos animais. Então eu quero aqui deixar essa observação, presidente, e o que eu quero, volto a dizer, não quero acabar com o imã, nada disso. Eu acho que o imã é muito importante para o controle de doenças. Mas o que o imã está exigindo dos cavaleiros e amazonas, isso para mim é algo meio que injusto pela dificuldade que esse pessoal tem para cuidar do animal. Nós temos que encontrar uma forma de dar a esses cavaleiros e amazonas uma condição deles vacinarem os seus animais, deles terem os exames, mas não da forma que o imã está querendo fazer. Porque eu volto a dizer, se continuar como está, daqui a pouco nós vamos recolher os animais aqui em Minas Gerais e vamos levar para esse pessoal tomar conta. Outro dia, inclusive, na internet, uma pessoa veio falar que era um absurdo eu montar no meu cavalo. Meu cavalo, eu monto nele, às vezes, duas vezes na semana. come quatro quilos de ração por dia, come feno, come cílio da melhor qualidade e aí eu falei com a pessoa, se você quiser cuidar do meu animal para mim, está à disposição, porque ele custa por mesmo valor alto. A pessoa nunca mais respondeu, sabe por quê, gente? Esse pessoal critica, mas ninguém quer cuidar do animal da gente. Eles querem criticar pegar o animal da gente e entregar para as prefeituras. Ficarem com eles, porque as prefeituras não têm condição de tomar conta e depois todo mundo desaparece. nós não vamos aceitar a perseguição às cavalgadas e eu quero pedir ao IMA para que tenha uma sensibilidade. Nós vamos fazer uma agenda lá, presidente. Eu quero muito contar com os deputados aqui dessa comissão e que fazem parte dessa frente parlamentar em defesa dos eventos do cavalo e do rodeio para a gente tentar sensibilizar o IMA e, como eu disse, será que as autoridades que estão montando em cavalo aí no Estado, esses cavalos estão com o exame também? Porque pegar o pobre do produtor que estava lá em Conceição do Mato Dentro aí, eles são bons. É isso, presidente. Queria deixar essa contribuição. Obrigado. Parabéns, deputado estadual Douglas Melo. Pode contar com todos nós que desse comissão. Agora, só uma curiosidade, eu queria ver a foto do Zema mudando o cavalo. Tem uma dele, inclusive, numa grande fazenda. E ele deve ter montado um dos melhores animais de Minas, viu? Porque ele esteve na fazenda lá em Paraupeba, uma das fazendas de maior criação de manga larga aqui do nosso Estado, de vez em quando é monta. Eu não sei se você sabe fazer marchar o animal, mas aí estava voltado. Brincadeira à parte, quero, mais uma vez, ressaltar a importância do trabalho de todos nós aqui do Defesa Consumidor Contribuinte, cada um com a sua pauta. É uma comissão democrática. Todos nós temos as nossas prioridades da região, as nossas prioridades de luta, mas o que move esta comissão é o ideal de todos nós, que é trabalhar para todos nós mineiros e mineiras. Então, tenho muito orgulho de ter aqui você, Douglas, você, Maria Clara, você, Eduardo, o Elismar também é um grande amigo, um grande companheiro. E cada vez que a gente passa, cada experiência nova, a nossa comissão vai ficando mais experiente, mais voltada ainda, com certeza, pela população mineira. E tenho muito orgulho de estar participando juntamente com vocês, de estar aqui nessa comissão e, com as graças de Deus, juntos, estamos buscando os resultados, melhorias e muito trabalho pelos 21 milhões de mineiros e mineiras, onde, com as graças de Deus, nós incluímos no meio dessa população maravilhosa e um orgulho eterno ao povo mineiro, um orgulho eterno a todos vocês que participam junto dessa comissão e, cada dia que passa, vamos trabalhar mais. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convocam os mesmos para a próxima reunião originária, determina a navadura da ata e encerra os seus trabalhos. Deus seja louvado. Deixa eu la foda.